RUIVO DO PISEIRO! Eu cheguei na quebrada, liguei meu paredão, aqui tá encostando, malvinha de montão, eu abri o volume, o grave tá batendo, malvinha tá subindo, malvinha tá descendo. Eu cheguei na quebrada, liguei meu paredão, aqui tá encostando, malvinha de montão, eu abri o volume, o grave tá batendo, malvinha tá subindo, malvinha tá descendo. Sabe o que a gente faz quando escuta esse som? Tom, 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 tom O papai tá mandando e elas vão obedecendo No som do paredão elas vão crescendo É o rio do pizê É pra tocar no paredão Programa MegaFest Eu cheguei na quebrada, liguei meu paredão Aqui tá encostando, malvinha de montão Eu abri o volume, o galho tá batendo Malvinha tá subindo, malvinha tá descendo Eu cheguei na quebrada, liguei meu paredão Aqui tá encostando, malvinha de montão Eu abri o volume, o galho tá batendo Malvinha tá subindo, malvinha tá descendo Sabe o que a gente faz? Quando escuta esse som Tom, 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 tom Sabe o que a gente faz Quando escuta esse som Tom, 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 tom O papai tá mandando e elas vão obedecendo Eu sou no paridão, elas vão obedecendo O papai tá mandando e elas vão obedecendo No som do paridão, elas vão obedecendo O papai tá mandando e elas vão obedecendo Mais um sucesso Com o grave batendo, vai descendo Onde tremer o chão, vai descendo Ela vai descendo Vá no movimento, vá no movimento Só no movimento, só no movimento Só no movimento Só no movimento Esse é o som Só no movimento 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 Eu gostei Só no movimento Só no movimento Rui do Rio Grande do Piseiro, Brasil Tchau, Rui, Rui do Piseiro Muito obrigado, agradecido Recebemos aplausos